É... Roda Roda... É... GQT Roda Roda GQT LWM adverte Não ame, faça amor Quando essa tocar Tu vai se lembrar De que eu era um bosta E tu não queria me pegar Tudo vai girar E ela vai voltar Lembra daquela garota Agora ela quer me dar Hoje a vida mudou E hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque sua amiga Eu vou pegar e laraiaraiá Sabe que eu vou pegar e laraiaraiá Sabe que eu vou pegar e laraiaraiá Sabe que eu vou pegar e laraiarai Sabe que eu vou pegar e laraiaraiarai Mulher gostosa não é que tem tentão Não é que tem bundão É que faz gostoso na geromba ladrão E além de tudo É bem melhor que você hein É... Tá dando de tipo Pilha Duracell oito vezes mais Porque ela é melhor sentando É melhor que canto É melhor que tu Balança no bumbum Ela é melhor sentando É melhor que canto Balançando bumbum Vai! É melhor sentando É melhor que canto É melhor que canto Balançando bumbum Essa mic eu vou pegar e laraiaraiá Sua mic eu vou pegar e laraiaraiaraiá Sua tia eu vou pegar e larararara Sua chifra eu vou pegar e lararararara DJs alto beat, concorrência da Xilic E pra Maria é WM lá lançando mais um hit É que nós é pica, e o resto? O resto é buraco ladrão Vai pra atmosfera truta Dessa toca tu vai se lembrar Porque eu era um bosta e tu não queria me pegar Não imagina que ela não voltou Não é daquela garota, agora ela quer me dar